Olá pessoal, na pergunta do vídeo anterior, acertou quem respondeu, Carinhanha. Carinhanha é a primeira cidade da mais esquerda do São Francisco, no estado da Bahia. O nome, ela herdou de um afluente que deságua aqui perto. Carinhanha, para muitos, deriva de Carunhenha, palavra indígena que significa loca de sapo. O padroeiro da cidade é São José. Há registros antigos que tratam o lugar como Vila de São José do Carinhanha. Duas curiosidades se destacam aqui. Uma é a ponte que atravessa o São Francisco, ligando Carinhanha a Malhada. E outra é a proximidade da cidade com a Foz ou a Barra do Rio, que tem o mesmo nome da cidade. O Pontal do Carinhanha é muito visitado, tanto pelos moradores, como pelos turistas que passam por aqui. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem magiando São Francisco. Em breve, mais um Porto Barranqueiro aqui em nosso canal. Um abraço, até o próximo. Um abraço, até o próximo. Tchau. 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 Tchau.